Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui de volta para mais um giro de notícias. Neste vídeo eu trago para vocês 4 notícias, então é importante que assistam o vídeo até o final para ficar informado com todas as notícias. Sem mais delongas, agora vamos para a primeira notícia. A notícia agora, gente, é sobre o ator Henrique Castelli. Se você gosta desse ator, comente aqui abaixo. Pois então, pessoal, o artista deixou todos os seus seguidores e fãs preocupados. Pois é, pessoal, parece que este final de ano de 2020 não está sendo fácil para Henrique Castelli. Isto porque o artista virou assunto nas redes sociais logo após se envolver em uma briga. Segundo informações locais, o artista deu entrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia Maceió após se envolver em uma briga. O artista chegou no hospital com a mandíbula fraturada e precisava de ajuda. Henrique Castelli estava na cidade com o intuito de passar uma entrada do ano tranquila e, de acordo com informações, o ator precisava até passar por um procedimento cirúrgico. Mas ele se recusou. Não quis fazer a cirurgia, dizendo que iria resolver este problema em São Paulo quando chegasse. A assessoria de imprensa do ator disse que ele apenas machucou a boca. E informou que ele iria para o hospital para se certificar se iria precisar de algum procedimento complicado. De acordo com sua equipe de imprensa, o ferimento foi leve e ele não ficou muito tempo no hospital. Que coisa, não, pessoal? Muitas pessoas se perguntam como que ele acabou se envolvendo nessa briga. Pois é, gente, eu quero saber a opinião de vocês sobre isto. Então, comente aqui abaixo. Por enquanto, pessoal, só temos a informação que a assessoria de imprensa dele divulgou que ele disse que o ferimento foi de leve. E é isso aí, gente. Agora vamos para outra notícia. Vamos falar agora, pessoal, do ator e cantor Fiuk. Ele que é filho do cantor Fábio Júnior. Se você conhece o filho dele, então comente aqui abaixo. Para quem não sabe, o ator também está na reprise da novela A Força do Querer. Pois então, gente. Muitas pessoas estão comentando o que o ator postou em suas redes sociais. Ele postou uma foto aonde ele aparece usando um vestido. E acabou causando na internet ao compartilhar essa fotografia. Aonde aparece usando essa roupa bem diferente. Com um vestido preto, Fiuk usou a sua publicação para levantar a importância da diversidade. E que não tinha problema nenhum em ser diferente. Na legenda da foto, gente, ele escreve assim. Salve a diversidade humana. Diferença não é defeito. Declarou Fiuk na legenda da foto. E muitas pessoas comentaram. São vários comentários. Alguns elogiando e outros criticando. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Então comente aqui abaixo. E é isso aí, gente. Agora vamos para outra notícia. E agora vamos falar de uma atriz que está bastante sumidinha, né, gente? Das telinhas. A atriz Ana Rosa. Se você conhece essa atriz, comente aqui abaixo. Deixa para ela uma nota de 0 a 10. Eu quero saber a opinião de vocês. Pois então, pessoal. O sumiço da atriz se dá conta porque ela está morando fora do Brasil. Passando uma temporada em Portugal. A atriz Ana Rosa. Não vê a hora de poder voltar ao Brasil assim que a pandemia do coronavírus acabar. Em uma recente entrevista, ela disse um pouco sobre isto. Ela disse assim. Eu tenho muitas saudades do Brasil. Vivo lá e cá. Não me mudei definitivamente. Porque os meus filhos e netos estão espalhados entre Rio, São Paulo e Portugal. Gosto de passar uma temporada em cada lugar. E isso me permite estar com todos. Resumiu a atriz que passa três meses em cada continente. A atriz é muito conhecida, né, gente? Pelos seus trabalhos na televisão. Foram vários trabalhos em novelas que a atriz fez. Aos 78 anos de idade, a atriz Ana Rosa celebra, então, 70 anos de carreira. Muito bom mesmo, né, pessoal? Recentemente, também, gente, a atriz lamentou a perda de sua colega de trabalho, Nissete Bruno, que nos deixou neste ano devido decorrência do coronavírus. E então, Ana Rosa falou um pouco sobre ela, dizendo assim. Eu me lembro das personagens, mas principalmente do carisma e alegria de Nissete. Ela também transmitia essa simpatia como uma pessoa, disse Rosa. Para finalizar, ela diz assim. Você chegava perto dela e, mesmo sem conversar, sentia aquela aura agradável e amorosa. Relembrou a atriz e também se despediu, né, gente? Da sua colega de trabalho, Nissete Bruno. E é isso aí, gente. E agora vamos para a última notícia. A notícia agora, pessoal, é muito triste. Porque neste final do ano, mais uma grande atriz nos deixou. Ela morreu por conta do Covid-19 e nos deixou aos 82 anos de idade. Eu estou falando da atriz americana. Daniel Wells. A atriz nos deixou, pessoal, foi mais uma vítima da Covid-19. Para quem não sabe quem é a atriz, ela é muito conhecida por sua atuação como a jovem Mary. Na série A Ilha dos Birutas. Pois é, pessoal, a notícia foi divulgada por representante da atriz. Ao longo da carreira, a atriz esteve em mais de 150 séries e filmes e também atuou em peças na Broadway. Seu último trabalho na televisão foi uma participação como dubladora no desenho As Épicas Aventuras do Capitão Cueca em 2019. Muito triste mesmo, né, gente? A atriz nos deixa nesse último dia do ano de 2020. Muito triste. Que descansa em paz e que Deus conforte os corações dos seus familiares. Este é o nosso sentimento, né, pessoal? Aos amigos e fãs e familiares também. Que descansa em paz. E é isso aí, gente. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Agradeço de coração. Um ótimo ano novo a todos. E até a próxima notícia no ano que vem. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.